Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Carol Caracas, eu sou instrutora de marketing digital, tenho alguns cursos nessa área. Um deles é sobre o Instagram e hoje eu tô aqui pra ajudar você com a questão de engajamento, que é uma coisa que os meus seguidores têm me perguntado muito, apesar de eu já fazer uma ressalva aqui logo no início do vídeo, que você tem que se preocupar muito mais com transformar seguidores em clientes do que somente com o engajamento. Mas é claro que o engajamento é importante porque ele é uma etapa que antecede a compra. Então, se a sua audiência está engajada, isso é um dos termômetros, é uma das coisas que mostra que ela está mais propensa a dizer sim a uma oferta que você venha fazer. Então, primeira coisa aqui sobre o engajamento. Todo mundo sabe que o Instagram tem um algoritmo, ou seja, os posts não são mostrados para todo mundo, somente para uma base que o próprio Instagram escolhe de 10% da sua base de seguidores. E se as pessoas demonstrarem que gostam, ou seja, se elas estiverem dando algum tipo de retorno em curtidas, comentários, interações, o Instagram vai abrir um pouco mais o alcance desse post para novas pessoas. Então, é lógico que a gente tem que se preocupar em fazer um post que vai gerar de imediato, logo de início, esse engajamento para que o Instagram dê uma colherzinha de chá e mostre ele para mais pessoas. E uma coisa que eu quero que você pense é que eles estão sempre mexendo nesse algoritmo. Então, nesse momento agora, por exemplo, eles podem estar fazendo algumas alterações que vão ser anunciadas daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses e a gente não tem o menor controle sobre isso. Então, a gente tem que parar de mimimi e ficar reclamando do raio do algoritmo e entender que quem está fazendo um bom trabalho de qualidade, conhece a sua audiência, faz boas publicações, bom conteúdo, vai estar trazendo ou fidelizando o seu público certo, aquele que tem potencial para virar o seu cliente. E é isso que importa, não importa tanto a quantidade. Às vezes você não tem mil curtidas num post, mas você tem lá 200 pessoas que leram um texto até grandinho que você fez sobre alguma coisa e retornaram de alguma maneira e estão cada vez mais próximos de fechar alguma coisa, comprar um produto seu ou te contratar para algum serviço porque eles estão lendo o seu material e estão ficando cada vez mais fidelizados e conectados com aquilo que você tem para falar. O que você tem que perceber é se você realmente está ajudando as suas pessoas, se elas estão conversando com você no direct, se elas estão dando retorno de que você está efetivamente gerando algum valor na vida delas. A outra coisa que você tem que se perguntar é quem são os seus seguidores? Como você conseguiu esses seguidores? Será que o assunto que você está falando realmente é do interesse deles? Porque isso é uma coisa que também reduz o engajamento. Quando a gente não conhece a nossa audiência, não sabe o que eles precisam da gente, como a gente pode ser útil para essa audiência, ou quando é uma audiência muito misturada, com interesses diversos e aí cada hora a gente fala de uma coisa, não tem uma linha, não tem uma consistência e isso naturalmente vai dispersando as pessoas e também vai reduzindo o nosso engajamento. E para evitar esse tipo de problema, o que você tem que fazer é abrir conversas com os seus seguidores, fazer enquetes, fazer pesquisas, fazer sorteios, oferecer algum incentivo para que as pessoas se manifestem, fazer perguntas, coisas desse tipo, para que você comece a entender efetivamente o que elas precisam, o que elas gostariam de ter como conteúdo no seu perfil. Aí muita gente diz assim para mim, ai Carol, eu pergunto e ninguém responde nada, todo mundo fica quieto. Ora, a tendência natural das pessoas na correria do dia a dia é não responder mesmo. Você vai ter que ser bem criativo nessa forma de conseguir o feedback e a resposta dessas pessoas. Eu sempre falo, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Então se fazer um post perguntando não está adiantando, escolhe algumas pessoas mais engajadas com você, vai no direct pergunta ou vai pela sua lista de transmissão no WhatsApp, eu não sei quais são os pontos de contato que você tem com a sua audiência, faz uma pesquisa por e-mail ou mesmo vai tomar um café com pessoas que representem o seu tipo de cliente ideal, a sua persona e faz uma pesquisa, faz uma entrevista. Então se ninguém realmente quer responder nada, isso significa que você tem que rever toda a sua estratégia, o seu conteúdo, a sua linha editorial, porque isso é um sinal claro de que você não está sendo relevante para essa audiência que você tem hoje. Uma outra coisa que eu posso falar para te ajudar é, você está vendo as suas métricas lá no cantinho direito que tem informações, um gráficozinho? Quando você vai lá em conteúdo, existem várias configurações lá, várias coisas que você pode analisar, por envolvimento, por alcance, por impressões, pelo tempo, né? Por três meses atrás, um ano atrás e aí você vai começar a ver claramente quais são os posts dentro daquilo tudo que você já tem, que geraram um pouco mais de engajamento do que a média e começar a repetir mais dessas coisas. Mas para não ficar uma coisa assim repetitiva, enfadonha, você tem que captar o que está nas entrelinhas desse engajamento que as pessoas estão gostando e trazer coisas semelhantes, não necessariamente iguais, com outras abordagens, com outras apresentações, com outras formas de você apresentar aquele novo conteúdo. Então não é porque as pessoas gostam de capa de livro que o seu feed do dia para noite vai ser só capa de livro porque você está refém da questão do engajamento e das curtidas, não. Como você pode trazer outros conteúdos de livro, já que elas estão gostando, em outros formatos para dar uma dinamizada, logicamente, senão o seu feed vai ficar muito mais do mesmo e vai ficar chato. O que a gente tem que pensar? Que cada post tem uma finalidade, tem post que serve mais para engajamento e tem posts que vão ter um baixo engajamento, mas que são fundamentais para aquela pessoa que está ali te seguindo, te espreitando e quer virar sua cliente, mas está precisando de alguns cases, de alguns depoimentos, de algumas comprovações do resultado que você pode dar para elas. A terceira coisa que você tem que ficar atento é sobre a qualidade dos seus posts. Ora, você há de convir que hoje tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bem feito, bacana, tanto do ponto de vista do conteúdo em si, do que as pessoas estão compartilhando, quanto da apresentação desse conteúdo. Então, na medida em que a coisa vai ficando mais profissional e mais pessoas vão entregando valor, você tem que competir cada vez mais com qualidade. Olha para o seu design, ele está repelindo as pessoas? Existe uma mínima identidade visual ou é aquela coisa totalmente bagunçada quando as pessoas chegam no seu perfil? Então, isso é uma coisa que pode sim, de cara, estar fazendo com que as pessoas desistam de você logo de início. E o Instagram é uma mídia muito visual. Então, isso tem uma relevância grande para chamar a atenção das pessoas. A outra coisa são os stories, que é uma mídia muito de bastidores. Não quer dizer que você tem que abrir a sua privacidade, mas que você possa se conectar de forma mais próxima com as pessoas. E de uma maneira muito crua, muito autêntica, sendo você mesmo. E aí você vai estar dando oportunidade para os seus seguidores se sentirem à vontade para fazer pergunta, para fazer uma brincadeira. Você pode ser mais relaxada, você não precisa estar sempre tão séria falando de um conteúdo tão sério. Então, ali também vira que meio que um canalzinho de entretenimento, onde você também pode explorar mais o seu carisma, que é fundamental para ter engajamento. E a última coisa que eu quero sugerir que você avalie fortemente é se você está tendo uma linha editorial com consistência. Consistência é aquela coisa que as pessoas batem o olho no seu perfil e as coisas se complementam. Elas falam entre si, elas têm uma sinergia e as pessoas começam a querer esperar o próximo capítulo daquela história. Olha que legal, ela está falando sobre isso. E isso é uma estratégia de aquisição de clientes. Então, eu quero ter mais dicas sobre aquisição de clientes. Hoje ela deu uma dica de Instagram, amanhã ela vai dar uma dica sobre psicologia de compra, amanhã ela vai falar sobre gatilhos mentais. Então, tem que ter um tema central e uma proposta de valor que seja clara, para que as pessoas decidam se elas vão doar o tempo dela para o seu perfil ou para o de outro profissional que está mais alinhado com o que ela está precisando naquele momento. E por fim, eu queria desafiar você a modificar um pouco as coisas que você já faz, testar novas coisas, novos formatos. Então, se você não faz vídeo, comece a fazer vídeos, treine, vença a sua timidez, pratique, porque isso vai dar oportunidade às pessoas de confiarem no seu trabalho, porque em vídeo, por exemplo, ninguém engana ninguém. Enquanto que um post pode ser uma agência, um outro profissional que está fazendo ali para você. Então, o vídeo, sem dúvida nenhuma, ele vai dar um upgrade no seu posicionamento e, consequentemente, você vai fechar mais clientes. Espero que você tenha gostado. Essas foram apenas algumas poucas dicas para você analisar a sua estratégia, ver o que você pode melhorar, alguns erros que você pode estar cometendo e algumas dicas para você dar aquela levantada no seu engajamento. E o mais importante, que você possa fechar muitos clientes usando o Instagram, porque ele é, sim, uma mídia ideal para você atrair, conectar e fechar clientes e ganhar dinheiro com a sua missão. Aquilo que você ama fazer e aquilo que você faz de melhor pelo mundo. E se você quiser mergulhar fundo nesse assunto e dar um salto na sua estratégia de Instagram, eu tenho um curso para profissionais liberais e autônomos que querem transformar seguidores em clientes. Clica no link que está aqui embaixo, você vai cair na página de vendas do curso. Tem um vídeo meu falando, explicando tudo como funciona, tem alguns depoimentos de profissionais que já estão arrasando no Instagram e eu te espero lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri